Música Acabei de soltar, gente, lá no feed, uma receita especial, assim ó, linda, 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 linda Uma receita de pamonha, que é a receita da minha avó, da minha mãe, com algumas modificações Mas corre lá pra dar uma olhada porque tá muito bonito Gente, vocês pediram e finalmente vai ter receita de pamonha aqui no feed pra vocês É uma receita legal, hein? Então bora fazer E pra fazer as pamonhas você vai precisar de milho, óleo, leite, açúcar Eu usei o receito Bom dia, aqui é a Duba E como todo fim de semana eu vim aqui trazer uma dica super legal pra vocês Olha só, você já tomou seu sol hoje? Já botou sua carinha na janela? É muito importante, gente, tomem vitamina D É muito bom, é bom pra sua imunidade, é bom pra sua pele, eu acho Bom, de qualquer maneira, consulte seu dermatologista antes, tá? Mas essa é uma boa dica aí pro seu fim de semana Ah, já esquecendo Fora, boçanero! Tchau Tchau